Música Ele que acabou de chegar, pegamos ele ali ó, na entradinha, conseguimos trazer ele aqui, Descim, obrigado por ter vindo, Descim que é um treinador super famoso, né, todo mundo conhece, Descim, o maior influencer de todos, Descim, bem-vindo, e eu queria saber assim, do evento primeiro, você veio para competir, veio trazer a turma sua, seus clientes, como que é? É, na realidade eu acabei de chegar, eu trouxe os animais dos meus alunos, dos jovens e amadores, porque é por questão de estratégia, cada lugar tem uma estratégia, e geralmente depois do potro do futuro, as éguas que estão competindo aí, durante todo o ano, param para tirar embrião, e ano passado nós demoramos um pouco para parar as éguas, e acabaram chegando para a gente começar o nosso início de competição, em fevereiro, quase perto do Grand Prix, e aí atrapalha, né? Aí prejudica um pouco o andamento, então, mas por estratégia, os animais mais firmes acabaram já parando para tirar os embriões, e as potras que nós competimos no potro do futuro, nós demos uma intensificada muito grande, até o potro de provas e tudo mais, aí nós optamos por dar uma descansada nelas agora, para que comece a... 2025 com tudo. É, exatamente. Você foi super bem no potro futuro, né? Você ficou... Graças a Deus fomos bem, eu classiquei em segundo e terceiro. Conta para a gente o que aconteceu naquele segundo tambor, que quase... Ah, me vacilo, né? Uma dor super espiante. Ah, na verdade, ali dentro do giro, eu pus a mão para virar e levei a rédea de fora, e ela é muito sensível, a hora que eu peguei na rédea de fora, ela deu um pulinho para o lado, para cima e para o lado, e eu estava deslocado para o lado do tambor. Aí na hora que ela arrancou, eu fiquei para trás dela, aí eu dei uma pegadinha na boca para segurar no pito ali. Você achou que mesmo assim ia dar aquele tempo, fazendo esse... Ah, o primeiro foi muito bom, né? Porque a légua lá, ela tinha potencial ali para dar um 400. Mas na classificatória ela já tinha dado um tempo muito bom, né? Ela deu um 16 e 500. É, então, ela já tinha dado um 500 já. É, ela ficou em segundo na classificatória. Mas Deus sabe o que faz, não era para ser ali. Eu acho que tudo tem essa hora também, né? Ficamos em quarto, tá bom ainda, mas... É, e assim, você que foi o pioneiro, né? De fazer os DVDs de treinamento, de imersão dos três tambores. Como que foi ter essa ideia, essa... Da onde surgiu a ideia? Na realidade, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu acho que o meio online hoje, na minha época não tinha isso. A gente tinha que ir presencialmente aos lugares para a gente aprender, ou para a gente ensinar também. E o meio online hoje para qualquer profissão, para qualquer... Ficar acessível, né? Ficar acessível e é fácil você conseguir trabalhar com um público bem grande de diversas regiões que, às vezes, não têm condições de estar na região que você está. E, na realidade, o que a gente... O que eu pretendia, o que eu faço hoje, eu montei um sistema de ensino para os três tambores que não existe na nossa modalidade. É realmente um... É como se fosse uma faculdade de aperfeiçoamento. Então, hoje, qualquer um que se intitula um treinador ou uma pessoa qualificada para treinar ou para competir, quem que é a gente para falar que não é? Então, a nossa iniciativa foi montar realmente um sistema de ensino que pudesse trazer uma especialização melhor. Hoje, nós já temos mais de mil alunos online. É para amador também? Sim, para amadores e profissionais, a gente trabalha em cima... Jovens todos. Jovens todos. A gente trabalha em cima da pessoa em específico. Cada pessoa e cada cavalo tem um... Você acha que, por exemplo, o amador... Eu e a Rafa, a gente é amador. Você acha que o amador consegue treinar um animal hoje? Capital, tudo. É mais difícil, né? Com certeza é. Mas, se você tiver um passo a passo, nós criamos uma estratégia de treino que a gente separa as partes do corpo do cavalo por setores. Os cavalos têm... Quais são as partes do corpo que um cavalo precisa ser trabalhado? É a nuca, o meio do pescoço, a inserção do pescoço com a paleta, o meio do corpo e os posteriores, que é a garupa. Então, a gente separa o cavalo nessas cinco posições e ensina a pessoa a criar sensibilidade e domínio de cada parte do corpo. Sensibilidade é importantíssimo, né? Você saber que o cavalo está... E outra, as pessoas treinam muito no percurso. E não aprendem a ter o domínio do corpo do cavalo completo. Então, eu criei uma estratégia de treino que, gradativamente, a gente vai fazendo com que a pessoa tenha o domínio de todas as partes do corpo. Depois, ela passa para a segunda fase, o segundo estágio, que é trabalhar todas as partes do corpo do cavalo em exercícios em movimento para aprender a ter o domínio do cavalo em movimento. E depois, como ter esse domínio do cavalo dentro do percurso. É um terceiro estágio de treinamento. É bem interessante, porque tem gente... Eu vejo muito a gente que, às vezes, o cavalo não está quebrado certo e já está passando um tambor. E perde muito o cavalo, perde muito o bicho fazendo isso, porque depois se perde no treinamento e não sabe mais o que fazer. Então, eu acho que o cavalo tem que estar na mão, bem quebrado, bem flexionado, para depois colocar no percurso, né? Com certeza. E eu acho que a preocupação que o amador, que o jovem tem que ter, é de ter um domínio do corpo do cavalo completo. Os 10% que ganham prova com frequência, você vê no paddock montando, mexendo no cavalo. E se eu falo dos jovens, dos amadores, vocês veem que as pessoas estão preparadas para dar uma grande passada. Porque sabem como posicionar a mão, levar as pernas, fazer um flexionamento ali para posicionar o carro. Sentir o animal também, né? Sabe como ele está, se ele está caindo na paleta ali. Aqui no aquecimento, você vê o domínio das pessoas montando um cavalo. E é isso que vai fazer a diferença. Não, eu acho que a competitividade, até no amador, está muito acerrada. Até o principiante, qualquer um. O nível técnico, para você ser um competidor, tem que ser um nível elevado. Então, para isso, você precisa aprender a dominar o corpo do cavalo e criar essa percepção. E os cavalos hoje, do jeito que estão, os cavalos com a linhagem de corrida aí, muito rápidos, você tem que estar preparado para eles, né? Assim, ele pode dar 16 quentes com você, mas comigo... Sim, é um... Tem que estar preparada para estar junto com ele. Exatamente. E é um processo, né? Tudo é questão de... Agora a gente vai fazer um sorteio com você, de uns brindes que a Carol mandou aqui, para os convidados. Bora, bora. Só pegar uma bolinha. Tcharam! Puta! Sete! Setenta ou sete? Setenta! Deixa eu ver o que tem. Setenta aqui. Vai, Rafinha. O que a Carol mandou aí. Mas a prova está bem legal, bem disputada. Olha, Marcinho. Está show de bola. É um GPS de carro. É, você não precisa mais usar o Waze. Olha, que legal. Bacana, né? Bom demais. Obrigada pela presença aqui, valeu. E bora para cima no evento. Tchau, tchau. É zoeira, tá?